Alô meus amigos aí do canal The Oliver, aqui quem está falando é o Fábio Cruz, eu sou cantor, falo aqui de Maceió, Alagoas E todos os dias minha gente, eu trabalho nos sinais de trânsito aí, divulgando aí o meu trabalho, o meu CD Esse aqui é o primeiro, é o Fábio Cruz Canta Sucesso, volume 1, é um CD com regravações, certo? E aqui na descrição do vídeo, está aí os meus contatos, está aí as minhas redes sociais, tá bom? E eu vou cantar aqui um pedacinho de uma canção que está nesse CD, que é um sucesso aí do Chitãozinho Chororó, que se chama Evidências E eu espero que vocês gostem, desde já eu agradeço aí a toda a equipe do canal The Oliver pela força Agradeço a vocês pelo apoio e desejo muitas coisas boas nesse ano de 2018 aí pra todos nós, tá bom? E nessa loucura, de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências Mas pra que viver fingindo, se eu não posso enganar meu coração? Eu sei que te amo, chega de mentiras, de negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo, eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida, pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade, que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade, que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim É isso aí, gente Feliz 2018 pra todos vocês Muitas coisas boas, o ano tá começando agora E não desista do seu sonho Vá em frente, porque você vai conseguir, você vai chegar lá Nada é impossível, tá bom? Fiquem com Deus Fiquem com Deus